Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói E galera, estamos chegando aqui na Ilha do Diabo pra finalmente tentar salvar a nossa querida irmã Cara, agora nós temos que ver pra que lado que a gente entra Eu queria pedir a galera que curte aqui a nossa série do Herói Eita, já tão tirando da gente canhão Deixar aquele like boladão e deixar comentários galera Cara, eu curto muito ver o comentário da galera dizendo que tá gostando muito da série É uma das melhores séries do Youtube, porque é bom que a gente assiste Mas a galera que assiste é fiel pra caramba galera Então, se você não deu seu like, deixe seu like aqui agora E deixe um comentário também pro tio Venom galera Que é importante e faz um Youtuber feliz Tá, a gente precisa rodar o vento Porque a gente tem que dar a volta aqui pela Ilha do Diabo pra ver onde vai ser galera Beleza Vamos botar o vento na cara do Máscara Vermelha Cara, eu quero muito salvar a minha irmã A April tá lá em cima, pecado Tô com uma peninha dela E a nossa avózinha, tanto tempo que ela tá sem ver a April Nós chegamos lá, nós já fomos na nossa ilha Chegamos lá, tadinha Nossa avó tá na cozinha, pecado Sentada numa cadeirinha velha Tapada de cobertinha Sonhando com a April Venom April Vocês estão bem? Onde vocês estão? Tadinha, dá uma pena daquela véia Tá galera, temos que encontrar a entrada aqui da Ilha do Diabo E eu não tô vendo onde possa ser Eu não tô vendo sinceramente onde a gente pode entrar por aqui galera Vamos tocar mais uma vez a musiquinha Porque a gente tem que dar um 360 Aqui em volta da ilha Até a gente poder encontrar aí os nossos vídeos de Zelda Tá ficando bem grandinho Do jeito que a galera curte Beleza, acho que agora a gente deve estar aqui por perto Olha os canhões, galera Olha os canhões É aqui mesmo Olha os canhões que tem aqui Tão atirando na gente, galera Eu devia estar muito pertinho da entrada Eu fui pegar o caminho mais longe Meu Deus Nossa, eu já passei duas vezes pelo peixe Caraca, como que eu faço pra entrar nessa ilha? Como que eu faço pra entrar na ilha do Diabo? Eu vou procurar aqui, galera Certo, parece que a entrada é aqui Não sei se a gente tem que quebrar essa entrada Em princípio sim, galera Vamos colocar aqui então a nossa bomba aqui Vamos equipar o canhão Eita Ah Sabia que era pra gente entrar por aqui Quebrando o portão da ilha do Diabo Caraca, a gente tá na ilha do Diabo, galera Ganon já deve estar sabendo da nossa presença Mas você possui a espada mestre A Master Sword, galera Utilize para acabar com os monstros E resgate a sua irmã Sem salva Não deixe que o medo te domine Relaxa, Mastra Vermelha Eu não tenho medo porque eu tenho aqui A Master Sword A espada mais forte desse mundo Tá, galera Ih, ele não tá aberto Tá, vambora Eu tô armado agora Se os caras me ver que se dane Vamos entrar já aqui nesse portão Opa Já sabe que a gente tá aqui Caraca, o fantasma do Ganon, galera Meu Deus Beleza Tênis, galera Tênis Tênis Cadê ele? Preciso encontrar ele pra marcar ele Beleza É um tênis Vamos jogar um tênis com o cara, galera Até ele errar Ou a gente errar Cada vez mais rápido Ah Sinto a força da Master Sword, rapaz Cadê ele? Eita, tá aqui Ai, maldito Ah Ei, rapaz Eu sou guerreiro ninja O velho orca que me treinou Matei Matei a sombra do Ganondorf Esse aqui não é o Ganondorf, galera É a sombra dele ainda Mandou essa sombra Pra nos testar Pra ver como é o nosso poder Ele só queria ver Se a gente era mesmo poderoso Ele já viu que a gente derrotou a sombra dele Ó, já liberou Ah, tu é fortinho Então Come on Come on, Rir Vem aqui com o tio Ganondorf Caraca, galera Vamos pegar Lembra daquela cabeça de pedra Que tinha na nossa ilha? A gente vai pegar agora uma coisa Que a gente pode quebrar Aquela cabeça de pedra O nosso Martelo do Thor Caraca Esses bichinhos são chatos Sai Pega aqui o martelo do Thor, Venom Caraca Tô nervoso com esse demõezinho, mano Pega, Venom Beleza Vai ser o martelo do Thor, galera Até dei uma gaguejada Porque eu tava muito ansioso por esse martelo Você obteve um martelo Hahaha Serve para quebrar coisa E eliminar obstáculos Alguns inimigos ficam paralisados Quando são golpeados por ele Vamos pegar esse coração aqui Esses diabinhos são muito chatos, mano Ainda bem que eles morrem com uma burduada Bom, já vamos entrar aqui Pera aí Aqui tem uma coisa, ó Aqui tem uma coisa Aqui tem uma coisa, galera Vamos já equipar o nosso martelo Vamos equipar ele no lugar da vela Cadê o martelo? Tá aqui Olha, nossos itens Só falta um item, galera Pra gente terminar os nossos itens raros aqui, mano Sentiram, né? Eu sou eu, mano Eu sou eu Sai daqui Seus demõezinhos chatos Filhotes de ratazana Eu quero ir por aqui Porque eu sou diferente, galera Eu quero ir por aqui Porque eu sou diferente Já vou ver qual vai ser do Paranauê Nós temos aqui naquela sala principal Do Ganandorf Lá em cima, galera Lá em cima mesmo Boladão Vamos passar por aqui já Caraca, velho Nós vamos enfrentar o Ganandorf Beleza Por aqui nós já passamos Por ali tem outro caminho Eu acho que é por essa porta aqui, galera Isso aqui Esse... A Ilha do Diabo Ela tem muitos Caminhos É tipo um labirintão Gigante Que a gente tem que percorrer Exatamente Eu acho que é por aqui, galera Vamos fazer o caminho mais curto Pra chegar naquela sala Vamos tentar fazer o caminho mais curto Pra chegar naquela sala Assim eu espero Ah Olha Ali Ah, bobo Ah, bobo Tem alguma coisa pra gente se pendurar? Será que eu consigo me pendurar naquilo ali? Vamos fazer o teste agora, mano Tá A gente não consegue se pendurar ali Vamos ter que passar por aqui mesmo Opa Tem um baú lá embaixo, galera Eu vou lá embaixo e ver O que é aquilo? Eu vou lá embaixo e ver Eita Ok, ok Ele dá raio laser na gente Ele dá raio laser na gente Pegamos uma roupa Eu encontrei várias fadas pelo caminho, galera Elas aumentaram minhas bombas pra 99 E meu saco de rupia pra 5 mil Ou seja, a gente consegue carregar 5 mil rupias Porém, estamos pobres de momento Estamos apenas Tá, galera Não conseguimos vir por aqui Não conseguimos vir por aqui Então Aquele ali é o portão de início Vamos pra cá Cara, eu vou dar uma martelada Na cabeça desse cara Que ele vai até andar de lado Se liga Como que ele me tacou fogo? Como que ele me tacou fogo, mano? Olha os ratinhos levando bomba Os ratinhos bombardeiros Ah Cocodilhos Opa, tem Tem uma coisa ali no chão, galera Aquilo nos suga Aquilo nos suga Vou jogar uma bomba ali dentro Pra ver o que que acontece Vem uma mão dali de dentro Tá, vamos tentar passar batido Pegou, gente Caraca Nos leva pra uma região Totalmente diferente De onde a gente estava Ou seja Precisamos ter muito Muito cuidado Nos levou pra cadeia, mano Nos trouxe pra cadeia, mano Certo, galera Naquelas partes que eu tinha que pular Eu tinha que usar a folha E eu igual a besta Não tava usando Agora é sempre andar, mano Sempre andar Já viu que tem que usar a folhinha? Nada me segura Olha quantas rupias nós já estamos Nós chegamos aqui com cento e pouca Cento e noventa Já estamos com trezentos e setenta e sete Galera Vai ter coisas aí que vai custar mil rupias Então a gente precisa muito de rupias Pelo nosso caminho Olha o diabinho Olha o diabinho Eles escalam a parede, mano Eles são primos do Homem-Aranha Sai 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 fora, rapá Aqui é a anarquia Eu sempre tento andar nessa janela Eu nunca consigo Peraí, o Link tá olhando pra alguma coisa, galera Ah, beleza Tá olhando pra janela Onde vai ser a nossa entrada Vamos seguir em frente Vamos ignorar esse diabinho, galera Vamos ignorar ele Porque a gente quer enfrentar o diabo master Se o diabinho viesse pra cá Eu ia ficar muito triste, cara Porque aqui é uma parte muito tensa Olha a carinha de mal do Link, cara Lá vai ele Se esgueirando Pela parede Igual um cocodilho Não vamos cair, Viano Não vamos cair Porque a gente é bolado Beleza Outra parte, mano Outra parte Vai lá, Link Mostra a sua cara de mal Caraca, a gente já enfrentou A sombra do Ganandorf, mano Temos que enfrentar o Ganandorf agora, será? Ou a águia? Eu acho que a gente vai enfrentar a águia, galera A águia que sequestrou a April E eu acho que finalmente nós vamos conseguir Salvar a April Nessa nossa jornada Eita, caramba Beleza Só dar uma marretada aqui Pronto Da outra vez A April estava atrás dessa porta, galera E agora deve estar também Vamos só ver o Paranauê aqui Deve estar aqui, cara Ela estava aqui na jaula Junto com aquela menina pobrinha E com aquela menina milionária Estão ligados? Opa, vamos entrar muito esgueiramente Ih, temos que subir Temos que subir Dessa vez a águia não vai afugentar a gente, galera Se ela vier A gente vai dar martelada na cabeça dela Ó A cara de medo do Link Haha, não tem ninguém aqui Vou salvar minha irmã April Venom A riquinha e a pobrinha, galera Lá da ilha Tauro As duas Estou bem Senti sua falta Eu também senti muito a sua falta April Muito, muito Vovó está preocupada contigo Vambora Vambora Dessa 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 prisão Assim nunca poderá abrir Ó Os piratas, galera A teta devem nos ajudar Hahaha Então é pra mim Será inútil Então abre Tudo que tem as manhas aí De arrombamento Aí os caras vão abrir pra gente Se nós não tivéssemos se distraído Teríamos voado pelos ares Como da outra vez Eles não conseguem abrir também, galera Ah, ela viu que a gente tem a Master Sword Ela viu que nós temos a Master Sword, galera Essa espada Onde você a conseguiu? Ela vai saber que a gente é o herói lendário Agora E eu não sei se vocês vão descobrir quem é ela Eu não sei se vai ser agora que vocês vão descobrir quem é ela Aham Por acaso você Sim, eu sou o herói lendário, mano Não Como poderia ser? Uma criança igual essa Nunca poderia ser o herói lendário, mano Não desconfie de mim Mesmo assim Essas meninas são nossas Os pais nos pagarão uma boa recompensa por elas Eu acho que o rico agora vai ficar pobre, galera Porque eu vou pagar a recompensa pela menininha rica Olha a April A April não paga a recompensa nada A minha irmã e eu vim salvar ela Descubra interromper uma cena tão comovente Mas Qual é a Tetra? Você tem uma coisa para fazer, não é? É, eu tenho que ir lá em cima por quê? Porque eu tenho que ir lá para cima Não se preocupe com a sua irmã Vamos tirar ela da ilha Sã e salva Beleza, eu vou matar o Ganondorf agora, galera Normalmente eu perderei uma recompensa Mas dessa vez será de grátis Ah Seu irmãozinho ainda tem algo para fazer Seja uma boa menina Vai com ela, vai com ela, April Pode ir, pode ir, April Confie na Tetra que ela é uma boa pessoa Capitã, vamos depressa Logo o pássaro voltará Bom, chegou bem na hora Vamos levar essa garota também Mas se ela Cala a boca e me obedeça Eu sou a capitã Desse navio infernal Vambora, April Vai tranquila, April Vai tranquila que está na mão da Tetra A Tetra é gente boa Relaxa, relaxa Que tu vai ver quem realmente é a Tetra Venom Volte inteiro, beleza? Beleza, April Só porque tu pediu eu vou voltar inteiro Deixa comigo Salvamos a April, galera Ih, sabia que a águia vinha Eu sabia que a águia vinha Bom, vamos trocar de mão, galera Esse nosso martelo Com certeza nós vamos ter que usar muito Muito esse martelo Tacando na cabeça dela Ih, começou a encher d'água Começou a encher d'água, galera Começou a encher d'água Ih, está vindo a mesma águia Está vindo a mesma águia Vai pegar a gente? Vamos sair da água, galera Vamos sair da água E aí, águia? Qual é o Paranauê? O que te apetece, mano? Tu vai morrer, tá ligada, né? Beleza Vamos colocar O martelo Aqui Nesse aqui Porque esse aqui eu gosto de usar ele E vamos colocar Esse aqui Não, vamos assim Vamos assim Se for preciso a gente troca lá na frente Vamos subindo, galera Vamos subindo Quando essa águia nos atacar Ih, a gente precisa Precisamos disso aqui, galera Precisamos disso aqui Vamos colocar no lugar da flecha Ai, águia maldita Águia maldita Não, não precisamos Não precisamos Não precisamos Vamos andar com o martelo na mão Ai, meu Deus Ela está quebrando tudo Vamos ignorar os bichos Ah, fui mais rápido Beleza Caraca Vamos ignorar Vamos ignorar Vamos embora, vamos embora, Vena Vamos embora Vamos embora que essa águia está maldita, mano Será que eu consigo abrir essa porta? Não, não consigo É uma porta de aço, galera Não consegui abrir A águia vai pegar a gente agora Sabia, mano Sabia Beleza Precisamos subir aqui Precisamos subir aqui Sobe Venoninho Sobe Venoninho E agora? E agora, meu Deus Beleza Vamos nos desviando dela Até chegar um ponto Que a gente consiga subir Novamente Sobe E eles caem Ataque, Venon Ataque? Meu Deus Eu sou uma besta Beleza Eu estou esperando, galera Que é para mim não perder meu fôlego Porque Quando a gente fica muito tempo Dentro da água A gente morre afogado Então por isso Eu estou esperando Beleza Ali já é Onde a gente precisa ir Beleza Beleza Não vamos dar mole Dessa vez Demos mole Para cojar aqui uma vez Não vamos dar a segunda Caraca, é mais um, cara É mais um É mais um Onde está aquele monstro ali Eu não consigo pular Onde ele está Caraca, a água está vindo A água parou? A água parou, galera A água parou Beleza Então tem algum gancho aqui Vamos meter o pé Se balança, besta Se ela atacar a gente Agora a gente está perdido Caraca Socorre, Venonim Socorre, Venonim Socorre Beleza Beleza Só vamos fugindo, galera A águia é chata A águia é chata Meu Deus Caraca, a gente não pode Cair dentro da água De novo, não Ih, ferrou Martelada na cabeça Para tu ficar esperto E cair dentro da água Vaza a águia Vaza Vou meter o pé daqui, galera Vou meter o pé daqui Porque eu não quero Que essa águia volte, não Ih, vai voltar Olha lá, galera Olha lá, galera Os spins onde vão estar Ganandorff Os spins onde vão estar Vai estar o Ganandorff Beleza Fecha Fecha Antes que a águia volte Antes que a águia volte Fecha, por favor Fecha, 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 fecha Ah, ela voltou Cintilante E rodando Feito Uma pomba Caraca, a águia é maldita Caraca Esse episódio está demais, galera Esse episódio está épico Beleza Vamos deixar ela fincar o bico no chão E a gente bate nela Fechou Cadê ela Será que eu consigo quebrar esse spin? Não consigo Tem que matar a águia primeiro Beleza Pousou Me dá uma bicada Obrigado Pra tu ficar esperta Eu vou quebrar essa tua armadura aí Eu vou quebrar essa tua armadura aí, mano Essa armadura de cavaleiro do zodíaco dela Eu vou quebrar Sou doente Ai, caraca Beleza 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 Boa Eu te ajudo a soltar o bico Eu te ajudo a soltar esse bico Relaxa Caraca, fugiu Fugiu, galera Cadê ela? Eu não estou vendo Ai, meu Deus Voltou Voltou Está quase quebrando Está toda rachada a armadura dela, galera Mais um Morre Nossa, vai morrer, não? Já te dei três burdoadas Geralmente são três Meu Deus A primeira na imagem não deve ter contado Beleza Deve ser três burdoadas aqui em cima Vai pousar Beleza Bicada 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 Obrigado Para tu ficar esperta Para tu ficar esperta Agora o próximo vai ser na tua cara Caraca, agora ficou uma água ruim, galera Caraca, acertou na gente Será que a gente bateu nela com o martelo? Vamos tentar Vamos tentar Vamos bater nela com o martelo Está funcionando Está perdendo pena Está perdendo pena Está funcionando Te matei a base da martelada Me dá um coração Olha, parece uma galinha depenada Ué? Ué, vai fugir? Vai fugir? Vai fugir? Vem cá Vem cá, mano Fugiu, velho Fugiu Fugiu e morreu Para ficar esperta, mano Nos deu um coração Nos deu um coração Nos deu um coração Beleza, galera Não morreu Não fugiu Morreu Nice Very nice, galera Beleza, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Nós conseguimos matar A águia maldita E dessa vez Falta pouco Para a gente chegar no Ganondorf No vídeo da manhã Nós vamos chegar lá, galera Deixa aquele like E, cara Fiquem ansiosos Porque Ganondorf É tenso pra caramba Muito obrigado, Ciro Um grande abraço Fiquem bem